Olá, garotos e garotas, digi escolhidos e digi escolhidas de todo o Brasil! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do GeraçãoDigimon.net. Preparados para se informar com as novidades do Digimundo em mais um DigiNews? Vamos lá! Vocês conhecem os bonecos Funko Pop? Mesmo que não lembre por nome, eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum lugar alguma figura meio deformada, com a cabeça maior que o corpo, não é mesmo? Esses bonecos foram criados em 2011 por uma empresa americana chamada Funko e rapidamente se tornaram febre entre os fãs da cultura pop do mundo todo. Diversos animes já ganharam a sua versão e agora finalmente chegou a vez de Digimon. A coleção contará com quatro personagens no total que deverão chegar às nozes entre o final de agosto e começo de setembro. As embalagens já foram divulgadas e o preço estipulado é de aproximadamente 11 dólares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você pode encontrar em lojas especializadas de artigos geek, mas eu já vou agitando que o preço não vai ser nada barato. Por enquanto, temos apenas o Tai, Agumon, Matt e Gabumon. Será que serão lançadas figuras dos demais personagens? Vamos aguardar! Falando em bonecos estranhos, uma empresa americana chamada Square Abel, que também é famosa por criar brinquedos diferentes, colocou à venda uma linha de pelúcias inspiradas em alguns personagens de Digimon. Na coleção temos o Coromon, Agumon, Sulemon, Gabumon e Tanemon com corpos totalmente arredondados e um pouco deformados. O mais incrível é que apesar de bizarros eles são super fofos. A coleção tem uma edição super limitada e só está à venda nos Estados Unidos, custando em média 25 dólares cada um. A empresa já garantiu que vai criar mais pelúcias de Digimon nesse estilo. Quais serão os próximos personagens? Após fazer sucesso na França, Taiwan, Hong Kong e os nossos Zapmons estão de balas prontas para chegar em mais um país. Na semana passada, durante uma convenção de cultura pop na Coreia do Sul, uma distribuidora asiática chamada SMG Holdings anunciou que Digimon Universe Up Monsters, a sétima temporada de Digimon para a TV, vai estrear no primeiro semestre de 2019 em terras sul-coreanas. Upmon foi exibido entre outubro de 2016 e setembro de 2017 no Japão e fez grande sucesso entre os fãs da franquia. Atualmente, o anime está fazendo muito barulho na França, onde é transmitido em um canal pago da Turner, a mesma programadora que é dona dos canais Cartoon Network, Boomerang e Tooncast. Será que aqui na América a Pimão poderá chegar por alguns desses canais? Vamos torcer! E ocorreu nesse final de semana em São Paulo um evento que contou com a participação de Aimaeda, que além de ser a voz por trás dos dois primeiros encerramentos de Digimon, também é a dubladora da Mimir, e Ayumi Miyazaki, que canta a música da Digievolução. Eles fizeram juntos um show especial onde cantaram diversos temas de Digimon ao lado de Ricardo Cruz, vocalista da banda Jump Project. Quem foi ao show garantiu que ele estava super animado e nostálgico. vamos ver um pedacinho? Porque quando ela entrou para o Digimon para cantar as músicas, ela é a doadora, né, da Mimmy, da série. O que vocês acham que gostou aí dela? Tá cala aí. Cala aí, né? Mimmy, você não vai gostar. Como ela já fazia, ela fazia 20 anos, daí convidaram ela também para fazer as músicas e ela gravou esses clássicos da série. São muito legais, eu gosto dela. Vocês estão curtindo? E aí, Mimmy, você não vai gostar de falar. E aí, Mimmy, você não vai gostar de falar de Mimmy? O que você achou? Mas a gente não vai gostar de falar de Digimon, hein? Sim. Mimmy, você não vai gostar de falar de Mimmy? Eu não lembro de falar de Mimmy. Eu já até me esqueci de ir para cá, e foi muitas e muitas. E quando chega ao dia que a gente ocupa exercita no Brasil, o que você não tem? Ele é o papel do Bernardo? Mas é o papel do Bernardo do Bernardo do Bernardo do Bernardo, do Bernardo 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 ali. Onde está era o qual? Ele é o português esmão. Está tudo bem! Ele é o português é o português. Um mais pronto, vamos para você! Seu bom, não sei se tuvar para falar nenhum, duiao, quando você não話. E aí, vocês pretendem comprar os Funko de Digimon? Quantas pelúcias? Vocês acharam estranhas ou fofas? E com Apimon chegando a cada vez mais países, será que algum dia teremos Haru, Gatimon e todos os monstrinhos dos aplicativos por aqui? E aí, deixe aqui nos comentários a sua opinião para debatermos juntos sobre esses assuntos. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Para mais notícias, acesse o geraçãodigimon.net. Até o próximo DigiNews!